Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o dia da resenha e aproveitar que eu já fiz uma resenha de um produto e estou aproveitando a mesma roupa para fazer o segundo produto, que é esse aqui que eu comprei no mercado e é um hidratante bem baratinho que eu fiz um vídeo aí que eu queria saber se ele era bom ou não, que é o Honey Bun, é o Charmin Body Lotion Cupcake, é da Kles, Kles, produtos de beleza, e está escrito aqui noção hidratante desodorante corporal, contém Pantenol, vitamina B5, que auxilia na reparação e renovação natural da pele, sua fórmula espalha fácil e tem rápida absorção, além de uma fragrância gourmet, gourmet, duradoura, cupcake, que deixa a sua pele perfumada ao longo do dia, é exatamente acontece isso que está escrito aqui, eu gostei, eu deu bastante, não tem mais nada aqui, ele tem um cheirinho de baunilha com chocolate, sabe? até eu falei que eu estava usando o Bachelore, que é o de Vanilla Doce, ele é bem mais doce que esse aqui, ele é um pouquinho mais fraco, lembra o Vanilla Doce, mas ele é um pouquinho mais tranquilo, mais light, sabe? dá para você usar com um perfume, é um perfume um pouquinho mais fraco, porque ele também consegue prevalecer o cheiro dele, e ele tem 200ml, e é um produto que você acha em mercado, mercado perfumaria, e eu comprei ele mais para fazer resenha e ver se ele é gostoso, ele se espalha bem no corpo, eu sempre uso após o banho, e o cheiro fica bastante tempo, eu gostei dele, compraria novamente, e é isso aí, o vídeo é pequeno, espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para você não perder mais nenhum vídeo novo, nenhum tutorial, nenhuma resenha, e é isso aí, grande abraço a todos, fiquem com Deus, tchau!